E aí pessoal, vocês vão começar a acompanhar um vídeo aí, esse primeiro vídeo que vocês vão ver hoje, né, que a gente começou na varanda ali, né, mas eu vou explicar como vai ser de fato essa pequena obra aí, uma pequena ampliação e uma melhoria elétrica, por quê? Porque o local não tem um quadro de distribuição, né, vem direto do padrão, então na verdade começou a ser feito um padrão novo, né, padrão de entrada, e aí agora vai ser feita uma distribuição dentro da casa, né, porque atualmente o que ele tem? Tem uma rede mestra, né, que vem cortando toda a casa pelo teto, pelas caixinhas de teto, e essa rede mestra vem fazendo as descidas, né, como vai ser feito fechamento no teto, as descidas pra chegar em tomada, iluminação e tal, então a gente vai fazer uma modificação, né, nos locais, vamos separar aí, os locais que mais tem uma, tem assim, uma maior utilização de carga, né, que no caso é a lavanderia, a cozinha, né, e claro, o chuveiro, que atualmente já tem, que fica ligado já nessa rede mestra, e um, 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 mais um chuveiro, que vai ser um banheiro que tá sendo feito, né, e vamos fazer uma rede também pra, pra essa varanda ali, que vocês estão, vocês vão acompanhar aí, que a gente começou a fazer os cortes, na parede, pra colocar o, o, os eletrodutos, colocar as caixinhas, tá, então, vocês vão acompanhar isso aí, certo, depois vão acompanhar a parte interna, como a gente fez, pra redistribuir, pra chegar com essa, com a rede nova, tá, tipo, da instalação do quadro, tudo lá, vocês vão acompanhando aí nos vídeos, beleza, e aí, é, essa rede mestra, parte dela vai continuar operante, que vai ser pros dois quartos e uma sala, como não tem equipamentos muito pesados, né, tipo lá, por enquanto vai ficar, vai ser assim, né, vai ficar o quadro, esses dois quartos e a sala junto, né, mas a gente vai ter ali a separação, né, pro, é, do banheiro também, né, as partes de tomada, do banheiro também, vamos ter a separação, de fato, dos dois chuveiros, né, um que tava em 127, e esse novo, vamos já colocar em 220, e, 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 a separação, pra cozinha, e pra, pra lavanderia, pra ser feito já uma espera em 220, com futuro ar-condicionado, então, aí, vamos deixar uma espera ali, prontinha, beleza, então, é isso aí, vocês vão acompanhar o vídeo aí, se você que gosta aí dos nossos vídeos aí, se inscreve aí no canal, deixa o like aí, compartilha o vídeo aí, compartilha o vídeo, comente aí, falou galera, fica com o vídeo aí. Aqui, pessoal, o que a gente tá fazendo, ó, primeiro, vamos começar, aqui vai ser uma caixa 4x4, vai ser 3 interruptores, 2 tomadas. aqui em cima, vamos ter uma caixa 4x4, vai ser uma ar-handela, aqui também, vai ser uma, acho que não tá entrando, aqui também, vai ser uma, uma, uma ar-handela aqui também, tá, a ação elétrica, né, aqui, outra ar-handela, ali, um ponto, um futuro ponto, para a condicionada, aqui vai ser colocado o QDC, ali, um, a ligação vai ser feita, separada do, para o chuveiro, né, ali, a ampliação elétrica, vai ser a separação, na verdade, que a casa não tem separação elétrica, então, vai ser feita ali, pelo menos, a separação, é, da lavanderia, cozinha, e o chuveiro, para um outro banheiro, que tá sendo feito. Aí, eles vão colocar as caixinhas 4, caixinha 3x4 ali, para poder servir como passagem ali, porque vai vir ali, dali, vai vir pelo teto, e vir para cá. A caixinha ali vai ficar uma curva muito acentuada, aí vai ficar ruim de passar o cabeamento, então, deixa eu colocar as caixinhas 3x4 aí, para poder, é, facilitar a passagem do cabeamento. Essa é a caixinha de teto, vai ser colocada uma aqui, outra ali, entendeu? Que é onde também, é, vai ser iluminação, vai ter, que depois vai ser rebaixada, mas vai ter duas iluminações, através dessas caixinhas, e vai servir também, para poder, passar e dividir circuitos também aqui, vai ter alguns fechamentos por aqui também. E aí